E é tropa, beleza? Eu sou Lucas Vieira do canal Aras Novo Paraíso e hoje vou estar fazendo um vídeozinho diferente aqui. Muitos me perguntam, ah Lucas, compra uma mula? Ah Lucas, por que você não compra uma mula? Ah Lucas, por que você não gosta de mula ou de burro ou enfim? Mas hoje a gente está começando aqui o vídeo de uma forma diferente aqui, deitado, acordei agora. Certo? E fica aqui esse vídeo na cabeça, a gente até já fez, mas fica aqui esse vídeo na cabeça para poder postar aqui para vocês. Beleza? Então é só aguardar um pouquinho aí que a gente vai estar postando ele agora. Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor, bom dia Pai querido, bom dia Jesus amado, bom dia maravilhoso Espírito Santo de Deus, Deus da minha salvação e da salvação de toda a minha família. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse dom de vida que o Senhor me deixa mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de te agradecer nessa manhã, para que eu possa orar e te pedir pela saúde de todos, Senhor. Ô Senhor Jesus, manda teu anjo de cura visitar cada pessoa que está me assistindo, cada familiar dela, cada animal, todos que estejam enfermos, que estejam precisando do teu anjo de cura, Senhor. Ô Santo Santo, é o Senhor Jesus, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ô Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas que estão me assistindo, eu destruo, paraliso e amarro todas as potestades, todo o mal que está assolando o teu povo, Senhor, o mundo todo com essa pandemia. E manda, Senhor, manda o teu anjo de cura visitar todos os leitos de hospitais, curar todas as pessoas, Senhor. Ô Santo Santo, é o Senhor, manda, Senhor Jesus, benção sem medidas. Obrigado por essa natureza linda, obrigado por essa vegetação, por essas árvores e por tudo que criaste na sua obra bela e perfeita. Pelo santo nome de Jesus, amém e graças a Deus. Obrigado a todos que acompanharam a oração e fiquem agora com o vídeo. Bom, amigos, voltamos aqui. Isso aí, galera. Muitos de vocês perguntam, tá, Lucas, não tem vontade de ter um muá, uma mula, um burro e tal. Galera, vim aqui, já mostrei ela outras vezes aqui no canal, tem muito tempo, mas eu resolvi estar gravando aqui um vídeo pra poder mostrar ela certinho pra vocês, certo? Essa aí é a mula, certo, que eu tenho. É chiclete, o nome dela não é nem uma mula grandona, de cela, eu monto nela, nem nada não. Entendeu? Ela pega cela sim, é mais mula aí pra trabalho, cela, carroça, essas coisas. Entendeu? É uma mulazinha de trote, certo? Não é nem um animal grande, entendeu? Ela deve ter na faixa de 1,40 no máximo de cernelha, entendeu? Mas é uma mula que, sem dúvida, ela é muito boa de carroça, de cela, pra trabalho, né? No caso, é trote, né? Não é animal de marcha nem nada, beleza? Mas é um animal que ajuda bastante aqui a gente no nosso dia a dia, certo? E, pessoal, não critico ninguém, não falo nada, tá certo, tá errado não, Porque tudo depende de gosto. Mas eu, particularmente, pra criar, montar e tal, entendeu? Eu gosto mais do equino, entendeu? No caso, cavalo, ego, essas coisas. Eu tenho essa mulinha, certo? Ela é uma mula boa aqui pra trabalho, mas não é uma coisa que eu tenho paixão pra montar. Ah, vou, vou, enfim, vou ficar muito tempo com ela nem nada. Ela fica pra trabalho, essas coisas, entendeu? É muito boa. Foi da época do meu pai ainda. Entendeu que ele comprou e aí ele faleceu, continuou na tropa, a mulinha tá até hoje. Entendeu o nome dela? Chicleta. Então, meio que eu não critico quem gosta de montar nem nada, Mas eu, particularmente, prefiro equino, né? No caso, cavalo e ego. Beleza? Mas é um vídeozinho curto, só mostrando ela aqui mesmo. Tentar virar aqui o lado dela. Bora, chicleta. Chicleta. Pronto. Certo? É uma mulinha até que boa, bem obediente. Aí tava aqui presa agora, eu resolvi tá gravando o vídeo aqui pra mostrar ela certinho pra vocês. Beleza? Então, obrigado a todos pelo apoio aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Tamo junto. Quem tiver chegando agora no canal, seja bem-vindo. Certo? Não se esquece de seguir nossas redes sociais, que são os primeiros links aí da descrição também. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Ou me chamar no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo. Beleza? Então, tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.